Ela quer fuder com a tropa da B2 Como não precisa brigar, vai O CL que esta te tacando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando A B2 ela vai O CL que ta te tacando Mas não precisa brigar, vai O CL que ta te tacando A Cama não precisa brigar, vai meu Mano Billy que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O Renan que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O JP que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Ok, pega as tazes, tá já gatudão E aí a N Máxima, lançou mais uma né pitão Não adianta a mané Tava querendo rever Seu patudão Tá ok, pega as tazes, tá já gatudão Vem que vem, outra vez, tá já puxado Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever Seu patudão A Cama não precisa brigar, vai O CL que tá te tacando Cama não precisa brigar, vai Meu Mano Billy que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai Cama não precisa brigar, vai O CL que tá te tacando Cama não precisa brigar, vai Meu Mano Billy que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O Renan que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O JP que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Tá ok, pega as tazes, tá já gatudão Vem que vem, outra vez Certa puxa a B2 Só que vem, outra vez Certa puxa a B2 Tava querendo rever Seu patudão Tá ok, pega as tazes, tá já gatudão Vem que vem, outra vez Certa puxa a B2 Só que vem, outra vez Certa puxa a B2 Tava querendo rever 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 Tava querendo rever Certa puxa a B2 Tava querendo rever Certa puxa a B2 Tava querendo rever Tava querendo rever